Se eu pudesse voar Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria os anjos Que me ajudasse a encontrar Meu grande amor Voa, plombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandona Fomos felizes juntos Sem separarmos Foi testemunha o céu O sol e o mar Hoje só restam lembranças Porque tu vives distante É gostei É goste de um dia Com os sinos do amor Voa, plombinha branca, voa Diz ao meu bem Diz ao meu bem Para voltar Diz ao meu bem 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 Saudade Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu novo sempre em meus lados Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra Que ouve a voz deste sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morrer Nesta solidão Sem ter alegria Que desabrochou Que desabrochou Que desabrochou Que desabrochou E a flor Que desabrochou Que desabrochou Neste peito meu Neste peito meu Que desabrochou Que desabrochou Que desabrochou Não beijou Não beijou Não beijou Não beijou Não beijou Se você, meu amor, vai embora Deixará minha vida vazia Este vale feliz até agora Perderá toda graça e poesia Nem a lua terá mais encanto Na lagoa que lembra um espelho Sem você sofrerei tanto, tanto Neste vale do rio vermelho Nunca perco um grande rodeio Nesta linda que empolga a cidade Porém logo depois do torneio Volta em busca da tranquilidade Com suas aves gorjando na mata Num pedido ou talvez um conselho Viva a vida feliz e pacata Neste vale do rio vermelho Com você isto é um céu aberto Sem você é dorida lembrança Todo turro parece um deserto Até aonde a vista alcança A saudade parece um espinho Ou um golpe doído do relho Meu amor não me deixe sozinho Neste vale do rio vermelho Ela chegou com o circo Pedilhava castanhola Era morena e bonita Era meiga, era espanhola Tinha os olhos cor da noite E os lábios cor de cereja Seu rosto tinha beleza De uma tarde sertaneja Quando a fio cheia de graça Na volúpia do bailado Ele cheio de esperança Ficou logo apaixonado E um dia se decidiu Ela tem sido meu mal Vou dizer que a quero muito Não vou detrar a minha final E partiu era de noite Inquieto meio arregiu Foi ao circo Tirizando Pois fazia muito frio Mas ao chegar lá no largo Chorou por tudo que viu O circo havia aparecido E o largo estava vazio Saudade ficou com ele Na praça ficou saudade Saudade da noite Amiga e nas ruas da cidade De noite o pobre rapaz Sempre escuta a castanhola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola Vocês amigos com certeza ainda recorda De uma viola que gemia em minhas mãos As melodias pronunciadas As melodias pronunciadas pelas cordas Quando eu cantava com o próprio coração E quantas vezes eu pernoitava no sereno O som da viola despertava minha amada Hoje eu sozinho sinto na alma O veneno Nas longas noites E das frias madrugadas E as canções que eu cantava pelas ruas Deixei de herança para outros companheiros Em minha ausência Em minha ausência parece que até a lua Sente o silêncio do antigo seresteiro Meu peito triste e torturado pela idade Em serenata já não pode mais cantar E para todos que de mim sentir saudade Os companheiros cantarão em meu lugar Aqui tão longe das noitadas de serestas Somente a viola aguardei por recordação Do meu passado Do meu passado só a saudade me resta Porque a vida foi um sonho de ilusão Esta viola nunca mais vai serenata Sinto tristeza cada vez que oro nela Porque me lembro daquela tirana ingrata Que foi embora e nunca mais Eu soube dela Deixa-me chorar E que meu pranto caia em tuas mãos Deixa-me chorar Para acalmar este meu pobre coração Deixa-me afogar Esta minha mágoa no teu peito, amigo É o desespero de um coração Que está ferido Venha, não posso ficar sozinho Te apertarei em meus braços Entre beijos e carinhos Compreenderás A minha grande dor Te darei eternamente O meu sublime amor Música Deixa-me afogar Esta minha mágoa no teu peito, amigo É o desespero de um coração Que está ferido Você é minha vida O que sempre desejei A semente do amor Tudo, tudo o que sonhei Sou sincero, é verdade Peço a Deus pra conservar Encontrei você, meu bem Que ensinou-me a amar Bendita hora foi aquela Em que eu te conheci Você é um anjo Você é minha vida O que sempre desejei A semente do amor Tudo, tudo, tudo o que sonhei Sou sincero, é verdade Sou sincero, é verdade Você é um anjo Você é minha vida E meu amor O que sempre é para ti Ombro a ombro De caminho a caminho De horizonte a horizonte Você sempre ao meu lado Sofrendo a amargura E todas as tempestades Sempre soube ser mulher Vivendo junto de um homem honrado Às vezes sorrindo Às vezes chorando Fico a recordar O que sofremos no passado Minha fiel companheira Muito obrigado Aceite com carinho O amor por e sincero De um esposo apaixonado Ombro a ombro De caminho a caminho De caminho a caminho De caminho a caminho De horizonte a horizonte Você sempre ao meu lado Sofrendo amargura Sofrendo amargura Fico a recordar Fico a recordar O que sofremos no passado Minha fico a recordar Minha fiel companheira Muito obrigado Amargura Aceite com carinho O amor por e sincero De um esposo apaixonado Mocinha dos dezessete Que anda pintando sete Começa a namora Começa a namoração É trem senhora marcada Correndo na disparada Com farta de lotação Às vezes tem pressão demais Outras vezes farta pressão Mulher dos seus trinta Mulher dos seus trinta anos Que já teve desengano Ficou noiva e não casou É trem que saiu lotado Na reta deu resortado E na subida parou Esse é trem que teve força Agora falta vapor Mulher beirando cinquenta Mulher beirando cinquenta Que quase não aparenta E passa bem disfarçada É trem que já correu linha Com máquina picadinha Agora tá reformada A carga quando é demais Esse trem não puxa nada A mulher na moradeira A mulher na moradeira Casada diz que é solteira Enganando a mocidade Esse é trem que sai do trio Quando entra no desvio Com muita velocidade É trem que tem maquinista Mas não tem capacidade Mas não tem capacidade Vamos arrematar Ele só chega no horário Quando tem com maquinista Se a mulher não anda à direita Isso é culpa do foguista A estrela clareia muito Na noite de escuridão Mandei tirar minha sina Era de ser folgazão Pra dançar caterete Pra cumprir com a inclinação Fui chamado numa festa Foi lá no centro do sertão Fui dançar com a bicharada Passei meio apertadão A onça tinha uma filha Delicada de feição No dia do casamento Fizeram grande reunião E pra não misturar raça Já fez casar com o primo e irmão Via do juiz de paz Sererépe era escrivão Macaco era reverendo Lagarto era sacristão A noiva sabia assinar O noivo não sabia não Pra assinar a roca o tele Ele mandaram chamar o leão Que dispôs formar o baile O maestro era o pavão Tamando era pianista Sapo tocava violão Por falta de sanfonista Rato tocou radecão O urubu chegou atrasado E ainda pegou no pistão A raposa mais a paca Era as damas do salão Tavam no meio da sala Com aquela linda feição Anel de ouro no dedo Vestido de gorgurão Sapatinho de figuela E duas carreiras de botão Da meia noite pro dia Começou a namoração Curtia namoro isso Pra resta do lampião O cateto quando viu Logo fez revolução Quando foi dali a pouco Ai misturaram no facão Quebraram o violão do sapo Que ficou escuiambado O sapo ficou furioso Com os dois olhos arregalados Deu um pulo para o lado Ficou com o pescoço inchado O violão não era dele O sapo tinha emprestado Jumento era o delegado Lá daquela povoação Só pra morder autoridade Tava ele no festão Telefonou pra cadeia Logo veio um batalhão Entre purga e percebejo Tejotinha quase três milhão Pra nascer tem hora certa Pra morrer hora marcada Pra nascer tem hora certa Quando a gente vem no mundo Com a vida já traçada Segue o passo do destino Cada um na sua estrada O tempo que vai levando Nossa vida carregada Quando a gente é pequenino Quando a gente é pequenino Caindo daqui pra lá E tropeçando no teiro A cada passou que dá A nossa mãe carinhosa Ajudava a levantar Primeiro passou da vida A vida começa a andar A nossa infância querida Vai passando sem demora Também passa Também passa a mocidade Como ao romper da aurora O nosso pai já velhinho Relembra o passado e chora Daquele passou da vida Que o tempo levou-se embora Hoje o nosso filho Hoje o nosso filho Também tropeçam e caem Ajudamos pequenino Como fez o nosso pai Assim é o passo da vida Deixando o rastro pra trás O tempo vai carregando A vida pra nunca mais Que o tempo vai tecer A casa vai tecer Hoje é meu aniversário Ninguém se lembra de mim O meu viver solitário Pede uma flor sem jardim A glória acabou Sucesso passou Tudo terminou A vida é assim Acabo a vaidade Adeu mocidade Só fico a saudade Que não tem mais fim Ninguém vai mandar mais flores A primavera passou Recordando meus amores Pra longe o tempo levou Vivo sozinho Neste cantinho Sem teu carinho E tudo acabou Vivo chorando E recordando Tempo passando E nada ficou No calendário da vida Nosso destino marcado Fica no peito A ferida Num coração machucado Guarda a lembrança Da minha infância Morra a esperança Peito magoado Eu sem ninguém Saudade vem Dois parabéns Parabéns passado Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convitei meu companheiro Pra ir pescar na lagoa Levemos a rede de lanche Ai, ai Vamos pescar de canoa Eu levei meu saco e paro Pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno Remantou minha canoa Cada remata que eu dava Ai, ai Dava um balanço na proa Fui descer no rio abaixo Remantou minha canoa A canoa foi rasgando Foi deitando as tabua A garça me esteja de longe Ai, ai Chega perto Ela voa Morreu, tava enchendo muito Fui encostando a canoa Eu entrei no navacete Fui saindo outra lagoa Fui mexendo aquele louco Ai, ai Onde que os pirta do amor A canoa E a canoa Pra pegar peixe dos pãos Atrapalho a gente e soa Eu jogo o timbó na água Que a peixaria tordoa Jogo a rede e dou um clima Ai, ai, os dourado amontoa Eu parti de Araraquara Com destino pra Goiás Quando eu vim da minha terra Travessei Minas Gerais Eu passei Campina Triste Lagoa dos Ananás Os olhos que lá me viam De certo não me vê mais Fiz a minha embarcação Lá na estação do prazo Meu amor me procurava Notícia pelos jornais Eu padeço, ela padece Padecemos dois iguais Quem parte leva a saudade Pra quem fica é muito mal Eu olhei para o horizonte Avistei certos sinais Que as estrelas vão correr Deixando o raio pra trás Eu te quis e ainda te quero Cada vez querendo mais O sagrado de outro amor O sagrado de outro amor Para mim não satisfaz O meu peito é um retiro Onde meu suspiro vai Meu coração é um cuideiro Que do seu jardim não sai Que vive beijando a rosa Onde que o sereno cai Adeus minha rosa branca Adeus para nunca mais A estrada da vida é um palco Onde as cenas são todas reais Muitos gozam e outros padecem Resgatando seus erros fatais São pessoas igual a criança E ainda não sabe o que faz Quer aquilo que não alcança Quando alcança já não quer mais Vejam bem quanto homem que casa E ao lar ele nunca se apega Abandona a esposa por outra Mas acaba levando uma esfrega Ele esquece que alguém tá de boca Na esposa que ele é negra Pois mulher e alça de caixão Quando um larga tem outro que pega Também tem a mulher sem juízo Que seu lar ela não considera O amor, o respeito e a decência Isso tudo pra ela já era Ela esquece que todo marido Quando ama respeita e venera A riqueza maior para ele É o carinho da mulher sincera Também tem o que só por preguiça Um brilhante futuro embarga Depois fica clamando da sorte E dizendo que a vida é amarga E se esquece que tem muita gente Que trabalha igual burro de carga Mas prefere uma vida apertada Do que uma sepultura larga Tenho fome e tenho sede Tenha dó de mim, bezinho Tenho fome do teu beijo E sede do teu carinho Tenho fome do teu beijo E sede do teu carinho Nasce o sol, nasce a lua Pra terra iluminar Nasce as estrelas brilhantes Pra noite escura enfeitar Nasce as flores coloridas Pro jardim de envelheçar Nasce o amor tão sublime Eu nasci pra te amar Tenho fome, tenho sede Tenha dó de mim, bezinho Tenho fome do teu beijo E sede do teu carinho Tenho fome do teu beijo E sede do teu carinho A tarde cai todo dia Esteja frio ou calor Água cai na cascata Fazendo leve rumor Se eu tivesse certeza Que eu era seu amor Eu caia nos seus braços Comorvável cai na flor Tenho fome, tenho fome, bezinho Tenho fome, tenho sede Tenha dó de mim, bezinho Tenho fome do teu beijo E sede do teu carinho Tenho fome do teu beijo E sede do teu carinho As estrelas se apagam Quando vem rompendo a aurora O dia também se apaga Depois que o sol vai embora Se acaso você desce Um beijo em mim agora Apagava do meu peito A chama que me devora A chama que me devora Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou louca por vocês E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Todo mundo, todo mundo! E nessa loucura de dizer que não te quero Estou negando as aparências Estou negando as evidências Mas pra que viver pedindo Se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras Chega de ver se negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu mais Cristo do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer dizer pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E não é só louco por você E não é só louco por você E dizer que não te quero Corregando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver pedindo Se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentira Que negaram meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver E ainda você quer viver Pra mim Pra mim Pra vocês Elas e Evidências É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Solte o sorriso na cara Solte o grito da garganta É na sola da bota É na palma da mão É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota É na sola da bota É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da balma da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seis Sei que vai ficar nos meus A marca desse real Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Mas sei melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de feira Se tens que me deixar Que esteja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem mais de mais olhar Só Deus me machuca Que medo vai passar E apaga cicatriz Não aprendi a dizer adeus Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado Porque já estou cansado De ser o revés Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Não pode chamar Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pé, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Eu caminhei sozinho pela rua Deitei no banco da praça Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo, um doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me agondou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu durmi na praça Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou vagabundo, eu não sou glória Seu guarda, eu não sou vinte, me agendou Seu guarda, eu não sei se garabundo, eu não sei se garabundo, eu não soumay Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabunga, eu não sou Sou rejeito, sou caracarei, eu não me abraço Seu guarda, eu não sou vagabunga, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda Faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela Alô, moça! Alô, moça! Alô! Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Com um olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Descendo a solidão Só você pra me fazer feliz Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Linda menina Vou olhar em você de malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Anjo, a luz do céu tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho De ser por só você e eu Boa noite, gente! Estar apaixonado é bom demais Difícil é quando a gente tenta esquecer e não consegue Há momentos que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão detona em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou desse amor Somente sua vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor é ferida Diz quando isso passa A saudade mata A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e amigura É paixão É paixão ou é loucura Raima e prazer Todos os acordes dessa canção Se tornaram mágicos pra minha solidão Sabe como anda o meu coração Atrevido Atrevido Pedido 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 Esperando você Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor é ferida Diz quando isso passa A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É doença e não tem cura É doença e não tem cura É doença e não tem cura É e consequente Meu bem eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Ousado e jogado no canto da penteadeira Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já venha sendo a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Ousado e jogado no canto da penteadeira Não sei o que faço sem meu grande amor De bem com a vida 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 Tô sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida A vida é dura A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acreditar E nunca desistir Solte a voz e cante o voz Pra todo mundo te ouvir A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acreditar E nunca desistir Solte a voz e cante forte Pra todo mundo te ouvir De bem com a vida 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 Tô sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida De bem com 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 a vida Sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida A vida é dura De bem com a vida 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 Tô sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acreditar E nunca desistir Solte a voz e cante forte Pra todo mundo te ouvir A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acreditar E nunca desistir Solte a voz e cante forte Pra todo mundo te ouvir De bem com a vida 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 Tô sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida De bem com 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 a vida Tô sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida Ah, 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 ah E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um velho assim, um velho que existe Um fio de cabelo, um velho apontado Lembrei de tudo entre nós, um amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa boa é um bom, sim, pra gente chorar Quando a dor não será mais de razão Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um velho assim, um velho que existe Um fio de cabelo, um velho apontado Lembrei de tudo entre nós, um amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Mais uma pessoa física briefa Lembrei de tudo entre nós, um velho que existe Um velho que existe É de som e de pão O destino de um som Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro ou de nó Dessa vida cumprida Ação Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solitão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O trem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedirem por uma represse Pais nos desaventos Como eu não sei rezar Eu só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem das nossas Vidas Seu olhar Sempre está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sempre a voar Pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz? Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Eu vejo o sol Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Por mim acabou Na hora de amar Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Por mim acabou Na hora de contar Na hora de amar Incessível Na hora de amar Incessível Na hora de amar Tem medo Porque essa oferência aqui é garantida Esse é um par das coleguinhas Simone Simália Cansei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei mensagem Te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Pra cima vai Assim dá tempo ao tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai falando Se sofrer E a saudade Já não me incomoda Tanto como me incomodava Antes dos primeiros dias Mas se dá tempo ao tempo O tempo vai mudando E o coração vai melhorando E vai falando de sofrer E a saudade Já não me incomoda Tanto como me incomodava Antes dos primeiros dias Aí você diz o quê? Não vou mais atrás de você Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Chega pra cá Chega pra cá Wesley Safada E ele vem no meio da galera Porque ele é bem gostosinho Bem gostosado E Safada Cansei de te procurar De bater em seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei mensagem Te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar O tempo resolve tudo Mas se dá tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade Já não me incomoda Tanto como me incomodava Antes dos primeiros dias E aí? E aí? Mas se dá tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade Já não me incomoda Tanto como me incomodava Antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Tá bem, sei lá Vai que tudo, mano Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei E agora? E agora? Agora eu me curei Eu vim pro bar das coleguinhas E me curei Que que é isso, hein? Tomei uma dose e me curei Que que é isso? Agora eu me curei Canografia pra você Tô curado, hein? Bate na porta Bate na mão Vai, safadão Vai, coleguinha Vai, coleguinha Essa parte tá ensaiada, né? Vai, safadão Vai, safadão Faz barulho! Você chegou e pôs em mim o seu olhar E me fez prisioneira E me fez prisioneira Não deu tempo nem de acostumar Entreguei por inteira Ah, ah, ah Essa louca paixão Ah, ah, ah Do meu coração Ah, 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 ah Agora vivo só pra te fazer feliz Vou cuidar dos seus beijos Você é o amor que eu sempre quis É do meu dos meus desejos Ah, ah, ah Essa louca paixão Oh, 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 yeah Ah, ah, ah Do meu coração Penso tanto em você Que chego a me perder Esquecendo de mim Esquecendo de mim Dia e noite você vem me seduzir Não consigo dormir, enfim Ah, essa louca paixão Ah, no meu coração Eu sou tanto em você que chego a me perder Esquecendo de mim Dia e noite você vem me seduzir Não consigo dormir, enfim Ah, essa louca paixão Ah, do meu coração Louca paixão, louca paixão Louca paixão no meu coração Louca paixão, louca paixão Louca paixão no meu coração Ah, essa louca paixão Ah, ah, no meu coração Ah, ah, essa louca paixão Ah, ah, no meu coração Ah, ah, essa louca paixão Ah, ah, do meu coração Ah, ah, ah O que imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dá no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Carinho por amor Sonho por paixão Essa aqui, essa aqui, ó Prometo que vai ser a última Essa aqui, ó Essa aqui eu duvido Se vocês vão lembrar dessa aqui Duvido Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pense em mim Pense em mim Chore por mim Diga pra mim Se lembre que eu Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, 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 não Aplausos Aplausos Deste lugar onde ele está E esta viola Eu canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci, aquela serra, num ranchinho de Iraçã Todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principia um barulhão Nessa viola, canto e gemo de verdade Cada atuada, representa uma saudade Lá no mato, tudo é triste, desde o jeito de falar Pois o jeca, quando canta, dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola, canto e gemo de verdade Cada atuada, representa uma saudade Eu sou como um sabiá Quando canta a sua tristeza Desde o lugar onde ele está Obrigada Obrigada Muito obrigada Me disseram que ela foi vista no outro Com o fosco preto Pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando algo e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se por verdade me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o foscão E os dois juntos se desmanchando de amor Foscão preto Você é feitor de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Os cão preto Com seu roupo maldito Meu castelo tão bonito Você fez-lhes coronar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se por verdade me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o foscão E os dois juntos se desmanchando de amor Foscão preto Foscão preto Você é feitor de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Foscão preto Com seu roupo maldito Meu castelo tão bonito Você fez-lhes coronar Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Enxerguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a esperança Você é a espera na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento No momento em que eu quis Ficar junto de ti E agora estou feliz Pois me tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a escada da minha subida Você é a escada da minha subida A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Do que é o amor Do que é o amor O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia Mas você podia andar Estava tão gostoso Aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro Só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ria Querendo agradar Diabo é que a sanfona Tinha qualquer inguiço Mas é que o sanfoneiro Só tocava isso O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia Mas você podia andar Estava tão gostoso Aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro Só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro O sanfoneiro ria O sanfoneiro ria querendo agradar O sanfoneiro ria 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 A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma peca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de caldói Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Sinto o clima É dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma peca invocada Uma peca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de caldói Alô, galera de piano 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 Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Alô, galera de piano Alô, galera de piano Alô, galera de piano Festa de interior Alô, galera de piano 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 Foi no baile No Paraguai, onde ouvia as paraguaias São identes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro quartos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Foi no baile em Assunción No capital do Paraguai Onde ouvia as paraguaias São identes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro quartos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Galopeira 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 Nunca mais te esquecerei Galopeira 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 Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai Eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai Eu voltarei Vem 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 Onde chorei, você jurou, onde chorei, você chorou Minha proposta você aceitou, amei demais, você abusou Meu coração você maltratou, tudo que fiz você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno com o seu amor Só eu amei, você não me amou Vá pro inferno com o seu amor